Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O Flamengo nunca jogou. O Flamengo vai estrear nesse estádio. no jogo mais importante da sua história dos últimos 38 anos. O River Plate esteve em Lima esse ano, mas no estádio nacional. Patou 1x1 com a Aliança. Jogo difícil, gol de falta do De La Cruz. Golaço, inclusive. Transmiti esse jogo aqui no Fox Sports. Primeiro tempo ruim do River, segundo tempo muito volume. Mas não conseguiu compensar isso com gol até o finalzinho. Foi no último minuto, uma falta com aos 49, quase 50. Golaço. Observando uma característica do estádio, quando as imagens foram divulgadas do estádio nacional de Santiago, que é um estádio na América do Sul até mais conhecido do que este, até pela história que ele tem maior, mas muita gente observou o seguinte, ele tem a pista de atletismo, então deixa a torcida um pouco mais afastada. Esse aí não. Esse aí é uma panela de pressão gigante. Essa atmosfera para o jogo, esse estádio é melhor do que o de Santiago. Eu já joguei lá em Santiago, eu já joguei no Peru, mas não nesse estádio, mesmo porque tem 19 anos. 19 anos. É novo. Então, é mais moderno, com certeza para o torcedor mais confortável, e fica mais perto do jogador. Então, essa atmosfera que eu falei de decisão, melhora. É verdade. E sempre lembrando que a final de 2020 não terá problemas, todos nós esperamos, e a tendência é essa, ela já está confirmada, e será uma maravilha, será no Maracanã, final da Libertadores 2020. E que um brasileiro esteja lá, ou dois, por que não? É a nossa torcida desde já, Libertadores 2020, você vai ver também nos canais Fox Esporte. E a grande final do dia 23 de novembro, você verá aqui com uma cobertura especialíssima, né? Estava tudo preparado para Santiago, vamos para Lima. Agora é o seguinte, encerrando o programa, vem aí o Central Fox, e dentro do Central Fox, a coletiva diretamente da Comebol. Companheiros, um grande abraço.